Olha, a gente vai mostrar um caso agora que repercutiu depois da divulgação das imagens. Coloca aqui pra mim a imagem rapidamente, ó, da operadora de caixa. A mulher tá aqui trabalhando e de repente, olha o que vai acontecer. Uma cliente sai daqui de trás e vai na direção dela. E de repente, com a sacola na mão, começa a agredir a operadora de caixa. Olha lá. Eu, hein? Dá soco, tapa. E aí, chega pra lá, uma cliente se assusta, o funcionário chega também junto pra poder levar a cliente pra fora. Isso foi na zona oeste de Joinville. Felipe Bambassi foi até lá. Vamos ver. A operadora de caixa está prestes a ser surpreendida. Sorridente e despreocupada, ela finaliza um atendimento a um cliente. Quando começa a guardar as compras, aparece uma mulher completamente irritada. Ela ataca a funcionária do mercado, com diversos socos na região da cabeça. A agressora está descontrolada. Um colega de trabalho da vítima, junto a outras pessoas, tentam acalmar os ânimos e acabar com a confusão. A agressora aponta para a operadora de caixa algumas vezes. Parece inconformada. Para evitar mais problemas, a vítima sai de cena e vai aos fundos da loja. É acolhida por outros funcionários. A agressora fica no local por alguns minutos e depois vai embora. O flagrante que você assistiu foi registrado por uma câmera de segurança deste mercado, no bairro Nova Brasília, na zona oeste de Joinville. Uma funcionária disse que a vítima registrou o boletim de ocorrência e apresentou a imagem à polícia militar. Informou que não sabe o motivo das agressões, mas garante que não se trata de algo sobre a conduta da operadora de caixa no ambiente de trabalho. Um colega da vítima falou para a reportagem da Tribuna do Povo que a agressora é cliente do estabelecimento e acredita em desentendimento entre as duas mulheres fora do mercado. O coordenador desta rede de mercados preferiu não conceder entrevista, mas disse para a nossa reportagem que a funcionária recebeu toda a assistência necessária. Ela, inclusive, foi afastada do trabalho por um dia e retorna hoje às atividades. Bom, então acredita-se que deve ter uma confusão entre elas fora, na vida pessoal. Nada ficou esclarecido ainda, tá? E aí E aí E E E E E